Eu faço mil promessas pra te conquistar Se balançar, se eu quiser falar de amor Me chamar que eu vou Filhada O aladulta e o aladulta pop O aladulta regra, o aladulta rock O aladulta virou de vez O aladulta e o aladulta pop O aladulta regra, o aladulta rock Filhada Swing Assim eu vou Cantar pra você Vou mergulhar no orgasmo e no futuro Desse teu prazer Iratan Swing Salve Timaya Salve Benzor Salve Carlinhos Brau e sua timbalada Salve o ciclete com banana Salve a Bahia Salve a Bahia Salve a Bahia Salve a Bahia La Bahia Tá de mal Para Alegrar a festa Salve simpatia Para Fiar para a festa Salve simpatia Zamba, zambé, slambi Zambossa Suique Zamba, zambé, slambi Zambossa Irafa Bên ice Bên ice Bên ice Bên ice Xen Chegou Para Animar a festa Salve simpatia A banda O pé pretinho Chegou Para Animar a festa Salve simpatia O pé preto O pé pretinho Chegou Non meant O pé pretinho Chegou Meu cabelo Drou é assim Cameó Te picha aí Meu cabelo duro é assim Cabelo duro Te picha aí Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Lê, 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 ô Lê, 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 ô Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com o calor Tô se envolvendo, pra onde eu vou Eu tô ligado, é o meu cabelo duro É de picha aí 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 Que deixe de fricote que amanhã vou te ligar Tenta dançar no chote ou quem sabe namorar A minha buzina não se ligou meu papá Cuidado menina, eu vou te pegar menina Terezinha, Terezinha Quero te pegar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Coisa lindinha Rarinha, rarinha Coisa lindinha Fofinha, fofinha Não pense que é trote e não tem que desligar Que é pra eu ficar em choque Que o seu canto é de bala A minha buzina Faz contor e faz se vir Segura e menina Esse nego é bacaxi Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Coisa lindinha Rarinha, rarinha Coisa lindinha Coisinha Fofinha Filiada Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você brigar Que eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você brigar Que eu te amo Eu te adoro Mendel, cupimate Tira a mão pra cima e vem A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Isso é que eu espero Isso é que eu espero Então o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Que eu te amo E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Então o mundo inteiro Não quero dinheiro Só quero amar Olha a fiatão aí Gente E as meninas do medo No carnaval Com o bloco pinote Vão ter que soltar a cadeira Solta as cadeiras A mesa, a sala Tudo Porque no pinote Caiu tem que requebrar A manda assim direito Quem tem mala assim direita Só pede a paquerada Quem não marcha direito A vida é que a mão na mão Sem mão na frigideira Tem timão sim Que a onda é onde ceder A baiana Eu vou não A cubana Eu vou não A baiana Eu vou não A cubana Eu vou não A baiana Eu vou não A cubana Eu vou não A baiana Eu vou não A cubana Eu vou não Vai e assim 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale A mandagem direito Quem tem malas indireita Só perde a coquerada Quem não marcha direito A vida é quem com a mão na mão Sem mana frigideira Vem te não se o gão não me cedei A vaiana tem um budão A cubana tem um bojão A vaiana tem um soldão A cubana tem um budão A baiana tem um budão A cubana tem um budão A baiana, eu fui, a cubana, eu fui Sim, e a fã A manda sim direito, quem tem mala sim direita Só perde a paquerada, quem não marcha direito A vida é que camou na mão, sem mão na brisleira Mentir, mocinho, que a onda é o de CD A baiana, eu fui, a cubana, eu fui 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 Sim, e a fã A baiana, eu fui, a cubana, eu fui 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 Suique E a galera do Mendel, é claro, já tá com essa camisa vestida, vai tá lá com a gente lavando o Ibuí. Simbora, Pinote, vamos ensinar essa galera do Mendel a dançar calimba. Olha a Fiatã aí, gente! Fiatã! 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 Nada, nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Nada, nada, nada nesse mundo vai me deixar sem te ver Dança o Calimba, vai! Dança-se, calimba, putu-putu, dança-se, calimba, hey 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 Swing! 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 Que tal se jogássemos duas mãos pra cima e batêssemos na nós assim, ó A mistura com o Eva deu Na leva da do Eva eu A mistura com o Mendel deu Na leva da do Eva eu Eva Bavery, Eva Bavery, Eva Bavery Oh! Não se abaste comigo Se tudo é paraíso Vem me confinar que é o vaficante do céu Sou Eva Bari é bonito Vou nascer no infinito Se tudo é fantasia, só quero você Tirando o pedaço na esquerda direita A mistura com Eva deu Vai, na levada do Eva eu A mistura com Eva deu Vai, na levada do Eva eu E a Eva Bari, Eva Bari, Eva Bari Eva Bari E a Eva Bari Bari, 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 bari Bari, 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 bari Bari, 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 bari Não se avance comigo Se tudo é paraíso Vem me encante na relva Me cante pro céu E avance É babar, é bonito Vou navegar no infinito Se tudo é fantasia Joga a mão pra cima Mostra essa energia É babar, é babar, é babar É babar, é babar, é babar É babar, é babar, é babar É babar, é babar É babar Olha a piaça aí Piaça 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 Nossos agradecimentos Todo o campo grande Um super beijo A toda a galera A toda a diretoria Do clube Sergipano O nosso muito grande